Fala galera, eu sou o Gustavo, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal de quanto ganha youtubers. E a pedida aí dos inscritos, galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de quanto tá ganhando no YouTube Roma Street. Tá? Lembrando que a pedida dos inscritos, conforme eu vou deixar aparecendo o comentário aí, não sei se foi de uma ou mais pessoas que pediram pra fazer aqui do canal do Roma, tá? No YouTube. Lembrando que é apenas aqui com o canal Foras Empreendimentos ou outro canal que a pessoa pode ter, é apenas o canal que a gente tá especificando aqui exclusivamente no vídeo, tá? Mas antes da gente começar aqui, já quero pedir pra vocês já deixar o like no vídeo aí embaixo, que é muito importante. Deixa o like aí no vídeo, vamos bater uma meta a mais de 100 likes nesse vídeo. Também já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante. E também me segue no Instagram, deixa aparecendo o meu Instagram aqui embaixo da tela, tá? Que é o Underline Gustavo Yt, segue lá que é muito importante pra você sempre acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá galera? E lembrando, né galera, deixei uma enquete aqui na comunidade do YouTube, vai lá responder que é uma enquete que eu quero fazer uma pesquisa com vocês certinho, sobre os vídeos que saem aqui no canal, tá? Então vai lá responder que é muito importante essa enquete pros próximos passos que o canal vai ter aqui pra frente, tá? Vamos aqui em vídeos, vamos ver os vídeos aí mais recentes que foi postado aqui no canal do Roma Street no YouTube. Primeiro vídeo que é mais recente, Maior sonho realizado, Hornet Nova Moto. 47 mil visualizações, dois dias atrás. Segundo vídeo que é mais recente, mostrei minha nova moto pra meus amigos, XT660. 223 mil visualizações, três semanas atrás que foi postado o vídeo. Terceiro vídeo que é mais recente, fui visitar meus amigos na minha casa antiga. 166 mil visualizações, um mês atrás. Vamos classificar então agora pelos vídeos aí mais antigos, que são os vídeos aí que teve o pontapé inicial, né? O start inicial aqui no canal do Roma no YouTube, tá? Primeiro vídeo que é mais recente, Roma de Falcon, Xamano no Grau e Tirano de Giro. 41 mil visualizações, quatro anos atrás que foi postado o vídeo. Segundo vídeo que é mais antigo, Roma da XJ6, agradecendo todos os inscritos. 24 mil visualizações, quatro anos atrás. Terceiro vídeo que é mais antigo, Grau de Meiotas, XT660 Roma Street, 18 mil visualizações, quatro anos atrás que foi postado o vídeo. Vamos aqui classificar, galera, pelos vídeos aí mais populares, que são os vídeos aí que teve mais acesso, mais visualização, e que posteriormente a galera gostou mais também, tá? Primeiro vídeo que é mais acessado, Assustei todos da casa com uma cobra. 2,6 milhões de visualizações, dois anos atrás. Segundo vídeo que é mais acessado, Trolei meus amigos com mil copos na escada. Vídeo tá com 2,8 milhões de visualizações, dois anos atrás. Terceiro vídeo que é mais acessado, Peguei a XJ6 do Renato Escondido, quase deu ruim. 2,8 milhões de visualizações, um ano atrás. Vamos aqui pro Social Blade, galera, já deixei aberto aqui, ó, com o canal do Roma Street, tá? Lembrando que o site do Social Blade é uma plataforma aberta ao público, onde todo mundo tem acesso e pode vir aqui consultar. Inclusive, eu utilizo pro meu próprio canal, pra saber como que tá o crescimento do canal, como que se tá tendo queda, qual que é o mês que teve mais queda, do crescimento, e entre outras informações, tá? E aqui no site do Social Blade, a gente vai tá mostrando aí curiosidades também do canal do Roma Street, porém, embasada também do site da plataforma na qual a gente utiliza, que é o Social Blade também, tá? Então, como vocês podem ver aqui, total de uploads, que são o total de vídeos que foi enviado no canal até o dia de hoje, 322 vídeos. Total de inscritos, 2 milhões, 290 mil inscritos. Total de visualização, 79 milhões, 270 mil, 22 visualizações, Couture BR, categoria entretenimento, e o canal foi criado dia 28 de junho de 2016 no YouTube, tá? Tá classificado como B aqui no site do Social Blade, né? Vamos aqui na parte de baixo, pra gente ver como que é o crescimento diário aí do canal do Roma Street no YouTube, tá? Então, nessa parte aqui, mostra na primeira coluna, quantidade total de inscritos aí que cresce diariamente do canal, né? Logo ao lado, mostra o total de inscritos que tem o canal inteiro, né? E na coluna central aqui, mostra a quantidade de visualizações que tem diariamente no canal. Logo ao lado, mostra o total de visualização que tem contabilizando todos os vídeos que já foram postados no canal dele. E na última coluna, mostra as estimativas de ganho monetário, tá? Na parte de baixo aqui, é feita uma média diária, segunda linha é feita uma média semanal, e a terceira linha é feita uma média mensal, né? Então, diariamente, o canal do Roma tá ganhando 667 inscritos novos por dia, fazendo uma média de visualização diária de 15.634 visualizações, tendo um ganho no mínimo de 4 dólares até 63 dólares no máximo aí por dia. Semanalmente, tá ganhando 4.660 inscritos novos aí por semana, fazendo uma média de visualização de 109.438 visualizações semanais, tendo um ganho no mínimo de 27 dólares até 438 dólares no máximo aí por semana. Já mensalmente, eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, tá, galera? É, porque é o mesmo valor que apresentou nessa parte superior aqui do site, tá? Então, a gente vai explicar pra vocês daqui a pouquinho pra não ter que ficar repetindo duas vezes, tá? Na parte de baixo aqui, eu apresento dois gráficos, né? O primeiro gráfico mostra a quantidade de visualização, o segundo gráfico mostra a quantidade de inscritos, né? Ambos os gráficos mostram desde janeiro de 2018, né? Como vocês podem ver aqui, e vai até novembro de 2020, tá? Ambos os gráficos também, tá? Uma curiosidade aqui pra vocês, galera, o maior alto índice que vocês podem ver que apresenta aqui no site do Social Blade, no gráfico de visualizações, pode ver que aqui é o índice mais alto que apresenta, né? Que foi, no caso, o mês de janeiro de 2019, com mais de 4.300.000 visualizações apenas no mês, tá? Já no gráfico aqui, ó, de inscritos, vocês podem ver que essa parte aqui, ó, é a mais alta de todo o gráfico que apresenta aqui, né? Que é o mês de outubro de 2018, com mais de 138.000 inscritos novos apenas no mês de outubro, tá? E pode ver, né, que de acordo com o que você vai passando o mouse nessas bolinhas que já tem no próprio gráfico, vai aparecer na caixinha de informação acima, com um mês e com um ano aí, com a quantidade aí de visualização ou de inscritos, dependendo do gráfico, tá? Vamos aqui na parte superior pra gente ver como que foi o crescimento aí mensal, né, no último mês aí do canal do Roma Street no YouTube. Então, no último mês aqui, o canal do Roma ganhou, em média, de 20.000 inscritos novos, né, nos últimos 30 dias. Teve uma queda de 33.3% em relação ao mês anterior, como conforme apresenta aqui no Social Blade. Na parte de baixo aqui, tem um gráfico mais reduzido, pra você ver a quantidade aí de inscritos que realizaram as inscrições no canal, tá? Num período de tempo menor, lembrando disso, num período de tempo menor nesse gráfico que apresenta. Do lado direito aqui, tem a quantidade de visualização que foi feita nos últimos 30 dias, que foi no último mês também, tá? Então, nos últimos 30 dias, o canal do Roma fez 469.000 e 10 visualizações aí, nos últimos 30 dias. Teve uma queda de 120% em relação ao mês anterior. E aqui tem um gráfico mais reduzido e compacto, igual do lado esquerdo, porém, aqui vai mostrar as quantidades aí de visualização, tá? Na parte central aqui, tem as estimativas de ganho, né? Então, mensalmente, o canal do Roma tá ganhando 117 dólares no mínimo por mês, até 1.900 dólares aí, no máximo por mês. E vai tá ganhando 1.400 dólares anualmente, se tiver ganhando 117 dólares todo mês. E vai tá ganhando 22.500 dólares anualmente, se tiver ganhando 1.900 dólares todo mês, tá? Mas lembrando que os ganhos de youtubers sempre se aproximam mais com o menor valor, e não com o maior valor conforme apresenta aqui no Social Blade, tá? Por esse motivo, a gente vai utilizar o menor valor aqui como base de cálculo na hora que a gente for calcular, né? Pra não ter erro nenhum na hora do cálculo, tá? Lembrando que os ganhos sempre dos youtubers sempre variam de 2 a 5 vezes a mais sobre esse valor mínimo. Porém, como nós também não sabemos isso, a gente calcula com o menor valor, porque a gente sabe que ali é o mínimo que a pessoa pode ganhar, né? Na pior hipótese, a pessoa vai ter ganho esse valor. Então, no caso, a gente sabe que isso menor do que isso, a pessoa não ganha. Sempre é disso pra mais, tá? Já deixei aberto aqui no Word, Roma Street 2020. Primeira coisa que a gente precisa saber, quanto que tá valendo 1 dólar hoje? Já deixei aberto aqui no Google, vou dar F5 pra atualizar. 1 dólar americano é igual a 5 reais e 25 centavos do real brasileiro. Então, já vamos colocar aqui que é igual a 5 e 25, né? O ganho. Já a estimativa aqui do ganho mensal em dólar, a gente vai utilizar o menor valor, como eu falei pra vocês, que vai ser os 117 dólares que o Roma Street tá ganhando no mínimo por mês, tá? Já o ganho mensal em reais, a gente vai pegar esse valor aqui, e vamos colocar na calculadora pra gente descobrir quanto que é na nossa moeda local, tá? Mas antes de eu calcular aqui, quero lembrar pra vocês, galera, se vocês não deixaram o like no vídeo, já deixa o like agora nesse momento, que é muito importante o like pra gente que grava vídeo no YouTube. Também já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não tá mandando notificação aí nos últimos dias aí, pra ninguém, né? Pra ninguém ele tá mandando. Não sei se é um bug que aconteceu no YouTube, esses tempos atrás teve um bug geral aí no YouTube que não tava entrando, e agora tá tendo esse problema aí, vários canais não tá mandando notificação pros inscritos, e a mesma coisa no meu canal. Aparece lá que menos de mil pessoas estão recebendo aí a quantidade de notificação quando sai vídeo novo aqui no canal, tá? Sendo que, o quê? Um mês atrás, tava recebendo duas mil pessoas, quantidade aí de notificação dos vídeos novos, tá? Que é muito importante o sininho, então, manter ativado. E também não esqueça de vocês votar, galera. Deixa uma votação aí, uma enquete, na comunidade aqui no meu canal, no YouTube. Vai lá dar uma lida certinho, que é os próximos passos que vai ter no canal daqui pra frente, tá? Vamos aqui na calculadora colocar 117 dólares, vamos multiplicar por 5,25, que é pra cada dólar, tá, galera? Esse aqui é o valor do dólar hoje. Que, no caso, esse aqui deu 614 reais e 25 centavos aí mensalmente, tá? Lembrando, galera, que isso é o valor mínimo, tá? Isso é o valor mínimo que o Roma Street tá ganhando no YouTube. Lembrando que os ganhos do YouTube variam de duas a cinco vezes a mais. Então, só dando um exemplo aqui pra vocês. Imagina esses 614,25, só que cinco vezes a mais. Vamos multiplicar por cinco. 614,25 vezes 5, né? Que é cinco vezes a mais. 3.071 reais mensalmente no mínimo, tá, galera? Vamos agora calcular o ganho anual em reais. Vamos pegar o valor mensal de 614,25. Vamos multiplicar por 12. Já que são 12 meses o período de um ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro são 12 meses. Que, no caso, isso aqui vai dar 7.371 reais anuais em média. E lembrando, né, galera, quanto mais vídeos a pessoa postar, ou quanto mais visualização postar, ou quanto melhor foi o CPM ou o RPM, ou até mesmo o dólar no dia que você for receber, quanto mais... Isso, cada vez quando for melhor, você vai ter um ganho maior, né? E, obviamente, como o ganho não é uma renda fixa e é uma renda variável, obviamente, nos próximos meses, sempre vai ter variação, né? Então, quanto... Vai que ele passa 30 vídeos no próximo mês aí, um vídeo por dia. No caso, o ganho dele pode até, tipo, sei lá, ficar totalmente diferente do que foi esse mês que passou agora, que foi o que a gente calculou. Pode ser, sei lá, que ganha 10, 15 vezes a mais, sobre ainda pela quantidade que ele está postando vídeo atualmente, né? Eu sempre acompanho o canal do Roma e eu vejo que ele não posta, ele ficou um tempo sem postar vídeo. Isso é um pouco ruim por questão de notificação, engajamento com o canal. E vocês podem ver, ó, aqui no canal dele, ele postou só nesse último mês, dois vídeos, ó, dois dias atrás e três semanas atrás. O terceiro vídeo já é um mês atrás. Então, o que contabilizou para o ganho desse último mês, que foi o que a gente calculou, foi apenas esses dois vídeos. Pelo motivo aí que deu, ó, os 469 mil visualizações. Se você somar as duas visualizações, dá aí mais ou menos um quê? 280 visualizações. 270 mil visualizações. Então, o restante das visualizações são dos outros vídeos aí dos meses passados, porém, foi assistido pelas pessoas nesse último mês, tá? Então, as visualizações vai contabilizar no mês que foi assistido, que é de agora, tá? Então, pode ver que as visualizações são baixas, porém, ele já teve mês aí que ele fez, fazia 5 milhões de visualizações. Como vocês podem ver até no gráfico aqui, ó, de visualização, pode ver nos outros meses, ó, 2 milhões, 2, 2, 4 milhões. Então, teve meses aí que o Roma fez bastante visualização e, obviamente, o ganho também vai alterar, tá? Já que o ganho não é de acordo com inscritos e sim de acordo com visualizações. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando seu dedo no like também, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo que é muito importante. E também me segue no Instagram. Deixei aparecer no meu Instagram aqui embaixo, que é o Andernalegustaviyt. Segue lá, que é muito importante pra você sempre acompanhar, sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá, galera? E não esqueça de comentar lá, galera, responder minha enquete que eu deixei aqui na comunidade do YouTube que eu postei hoje, tá? No caso, o que eu postei foi dia 1, que é o hoje que eu tô gravando. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho